Fernanda, você não vai ter filhos? Você não quer ter filhos? Você tem preenchimento labial? Você tem lente nos dentes? Por que seu marido não aparece? Quando você conseguiu o resultado na academia? Quanto tempo? Mostra o seu antes e depois? Oi, suas lindas! Hoje eu vou responder várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Eu abri aquela caixinha e falei pra vocês fazerem perguntas pra mim de dúvidas que vocês têm, curiosidades. E aí eu selecionei as mais perguntadas e vou responder aqui pra vocês. Tiveram muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todas, mas se vocês gostarem desse estilo de vídeo assim, eu posso vir e ir respondendo mais e mais perguntas. Fechou? Então vamos começar respondendo. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui. Já ative o sininho das notificações, gente. Se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu postar. Por favor, amiga. Tô fora. Lelê Ribeiro Pereira, você tem preenchimento labial? Se sim, conta pra gente onde fez. Muitas pessoas me perguntam se eu já fiz preenchimento labial e se eu tenho lente de contato nos dentes. Fizeram essa pergunta também na caixinha, mas eu esqueci de printar. E não, eu nunca fiz preenchimento labial e eu nunca fiz, tipo, nada nos dentes. Eu não sei clareamento, né? Eu já fiz, já tem um tempinho que eu fiz, se eu não me engano foi pra casar, que eu fiz clareamento a laser e o caseiro junto. Mas nunca fiz preenchimento e não tenho lente de contato nos dentes. Eu tenho esse dentão mesmo. Puxei minha mãe. Dricastro, você já fez Botox? Já, já fiz várias vezes. Eu acho que desde os meus 25 anos. Eu tenho hoje 28. E eu faço na testa, pra tirar a minha expressão da testa, que eu converso com a testa. Principalmente eu que treino muito, eu faço muita careta. Tava começando a marcar e eu resolvi fazer pra paralisar o músculo. Dani Sabatini05. Fê, você não fica desmotivada em você com tanto conteúdo ainda não ter um milhão de inscritos? Dani, assim. Sim e não. Às vezes sim, às vezes não. Eu não sei. Eu acho que antes eu era mais apegada com números do que agora. Hoje eu foco muito em ter conteúdos e conseguir atingir um número de pessoas que consomem o meu conteúdo. Mas eu não tô ficando mais triste ultimamente com, tipo, chegar a um milhão. Por que que eu não chego a um milhão, sabe? Eu já fiquei, confesso. Bastante. Mas hoje eu tô comemorando a cada passo, assim. E eu tô crescendo. Depois de um tempo que você tá no YouTube, você começa a crescer um pouco mais rápido. E eu tô curtindo, sabe? Não tô neurada como eu ficava antes, não. Ana Flávia Sincera. Qual é a sua blogueira preferida? Em que blogueira você se inspirou pra ser o que você é hoje? A primeira foi Camila Coelho, que é uma pessoa que eu me inspirei muito quando eu comecei. Quem não, né? Eu acho que todos os youtubers de maquiagem. E Mari Maria hoje é minha maior inspiração. Gente, a mulher é simplesmente a blogueira mais humilde que eu já conheci na minha vida. Assim, uma pessoa incrível, sabe? Humilde, carismática. E eu me inspiro muito em pessoas assim. Que mesmo com todo sucesso, são pessoas simples, são pessoas humildes. Então, isso me cativa muito. Inês Linda. Qual o seu maior medo? Te admiro muito, você é minha inspiração. Obrigada, sua linda. Meu maior medo é de perder as pessoas que eu amo. Tenho muito medo disso. Aline Lima. Se casou com quantos anos? 26. A idade que eu queria, sabia? 26 anos. Fernanda Rodrigues Makeup. Como você lida com as pessoas invejosas e comentários negativos? Te amo, sua linda. Oi, feio. Beijo. Então, eu já sofri muito com isso. Mas hoje eu consigo levar de uma forma bem mais leve. Graças a Deus. Não vou falar que eu não sofro. Tipo, eu não tenho sentimento. Lógico que eu tenho. É muito ruim você ler críticas e... Pessoas que querem mesmo te deixar triste, né? Sem te conhecer. Eu falo que a internet, você é amada por muitos que não te conhecem. E odiada também, por muitas pessoas que nem te conhecem. Então, é muito louco isso. Mas hoje eu percebo que as pessoas que me atacam, sem me conhecer, sem saber quem eu realmente sou, são pessoas extremamente infelizes e que querem de toda forma deixar alguém infeliz também pra se sentir melhor. Eu tenho certeza disso, sabe? Então, eu... Na verdade, eu tenho dó. Eu nunca teria coragem na minha vida de magoar uma pessoa que eu nem conheço com palavras. A troco de quê? De nada. Eu nunca farei isso na vida. Então, eu ainda não entendo muito, sabe? Por quê? Mas, enfim. Mostra uma foto de... Antes de começar a treinar. E aí, aos poucos, eu fui me alimentando melhor. Procurei um nutricionista, um personal. Fui treinando. E fui construindo, né? Um corpo, assim. Ainda sou insatisfeita com várias coisas no meu corpo. Várias mesmo. Mas foi assim que eu consegui chegar no objetivo. Por exemplo, a minha perna e o bumbum. Eu sou muito satisfeita. E foi assim, treinando. Eu consegui perna e bumbum com mais ou menos dois anos de academia. Um ano eu já vi muita diferença. Mas com dois anos eu tava super satisfeita já, sabe? Nara FRS. Fê, como você se sente sabendo que é uma fonte de inspiração pra várias pessoas? Menino. Muito feliz. Nossa, gente. Nem sei explicar. É isso que me motiva diariamente, sabe? São vocês, assim. As mensagens de vocês, o carinho de vocês. Pra mim não tem preço. Então eu fico extremamente feliz. Alessandra A. Antes. Não sei se tá certo. Seu marido apoia a sua profissão? Ele parece ser tão fechado? Ele quase não aparece no seu Insta. André é a pessoa que mais me apoia. Sempre me apoiou. Nunca foi contra. Pelo contrário. Acho que se não fosse ele, eu nem estaria até hoje. Eu já teria desistido. Porque essa profissão não é fácil. Eu acho que só quem trabalha mesmo com ele sabe o que é. E ele não aparece, gente, porque ele é muito tímido. Ele não gosta. Então, assim, eu já sou muito apurecida. Ele já é tímido. Ele tem vergonha. Ele não gosta. Então eu respeito. Maristela Bueno. Qual sonho de consumo material você ainda não realizou? Beijo. Te adoro. Beijo, sua linda. Uma casa. Que tá na minha cabeça. Eu quero muito uma casa, assim, do meu jeitinho, sabe? Nossa, isso é um sonho que se Deus quiser eu vou realizar em breve, né? Tem que falar pra realizar. Ainda é um pouco distante, mas o meu maior sonho hoje é esse. Lena Bispo 43. Como você conheceu o André? Conta um pouco da sua história de amor pra gente. Eu conheci o André num barzinho na minha cidade. Eu morava em Pará de Minas, né? Eu sou de Pará de Minas e ele morava em Nova Serrana. Pra quem não sabe, eu casei e hoje eu moro em Nova Serrana, tá? Mas a gente se conheceu numa quinta-feira num barzinho à noite. E fui amor ao primeiro visto. Então, sabe? Eu cheguei, ele já tava lá. E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. E é isso. Quem sabe um dia eu venho contando a história, né? Vou tentar trazer ele aqui pra gente contar a nossa história pra vocês. Difícil, mas vou tentar. Pami Santana. Como é sua rotina como dona de casa? Você tem alguém pra te ajudar? Ou quem limpa a casa é você? Nós temos uma pessoa que vem duas vezes na semana pro faxinão, assim, pro pesado, pro grosso. Mas a gente, eu e o André, nós dividimos muito as tarefas, sabe? E a gente ajeita a casa nos outros dias. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda duas vezes na semana, graças a Deus, porque eu odeio serviço de casa. Rosa Priscila Fernandes. Lindona, você pretende lançar sua própria linha de maquiagem? Já houve alguma proposta pra isso? Já tive várias propostas. Eu ainda não lancei porque eu acho que não é o momento, mas um sonho. É um sonho. Vocês vão comprar. Eu tenho muito sonho, gente, de lançar alguns produtos de maquiagem. Mas eu sou bem chata. Então, pra eu lançar algum produto, tem que ser, assim, do jeito que eu realmente amo. Então, é por isso que até hoje eu não, sabe, lancei. Porque eu não quero fazer uma coisa mais ou menos. Eu quero fazer o produto. Vieira Van Clea. Onde e quando, né, você conheceu seu esposo? Isso eu já respondi. E quanto tempo você namorou pra casar? Namorei 5 anos. Eu casei, eu tinha 4 anos e 11 meses. No outro mês eu fiz 5 anos de namoro. Fê, seu esposo acha legal sua vida de youtuber? Ele parece sempre de cara fechada. Gente, ele me apoia super. E ele é cara fechada porque ele é tímido, assim, sabe? Ele é na dele. Ele não gosta de aparecer mesmo. Ele estressa real comigo. Mas é porque é o jeito dele. Mas ele me apoia demais. Como foi sua evolução na academia? Toma suplemento? Minha evolução foi bem aos poucos, assim. Tem 7 anos que eu treino. E eu tenho... Nossa, eu tenho muita coisa pra melhorar que eu quero melhorar ainda. Mas eu... Desde o início, quando eu comecei a treinar mesmo, eu comecei a fazer um acompanhamento com o nutricionista. E eu sempre tomei whey, glutamina, creatina, BCAA. Os suplementos eu sempre mostro nos meus stories também. Tem um tempinho que eu não... Eu vou fazer uma cirurgia esse mês, então eu não tô tomando nada ultimamente. Porque não pode tomar nenhum tipo de suplementação. Mas assim, gente, é paciência, é constância, disciplina. Tem que ir todos os dias. Tem que ter um foco mesmo, sabe? E aos pouquinhos as coisas vão acontecendo. Dá muita vontade de desistir. Dá muita vontade de largar tudo. Porque às vezes você treina, faz dieta o mês inteiro. Principalmente tem bastante tempo que eu tô nessa rotina, né? E aí as evoluções cada vez ficam menores. Então, às vezes você fica o mês inteiro fazendo dieta e treinando. E o resultado é praticamente imperceptível. E é isso. Só foco e vai, sabe? Lori N... Ai, difícil. Como foi o começo da gravação? Tinha muita vergonha, porque eu tenho. Menina, demais. Nossa, eu tinha muita vergonha. E depois vocês olham o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Oi, gente. Meu nome é Fernanda Petrizi. Que dó. Eu custei a falar. E era muito estranho pra mim. Como que eu vou gravar, conversar com uma câmera, sabe? Eu não tinha... Eu nem imaginava ainda que atrás... Várias pessoas iriam me ver conversando. E iriam assistir meu vídeo. Então, pra mim, foi muito difícil. Jennifer Finotti. Fê, o que ajudou você a sair da depressão? Gente, tem dois vídeos aqui no YouTube que eu falo mais sobre isso. Contei... Inclusive, há pouco tempo, eu postei um vídeo sobre setembro amarelo, sobre depressão, sobre suicídio e tudo que aconteceu comigo, o que eu fiz pra sair disso. Vou deixar aqui o link pra vocês assistirem, tá? Vanessa Vivendo a Vida. Gostei do nome. Oi, linda. Adoro seus vídeos. Quero saber se você já consegue viver só com dinheiro na internet. Já tem um tempinho que eu vivo só de internet e dá super. Super pra viver mesmo, assim. Tem que trabalhar muito, amiga. Tem que trabalhar pra caramba. Não é fácil igual as pessoas pensam, algumas pessoas pensam. Mas eu amo, sabe? Tem que amar. Porque, gente, não é um trabalho que você chega num escritório, numa loja e fica de 8h às 5h da tarde. Você trabalha tempo e tempo, sabe? Inclusive, sábado e domingo. Não tem hora. Paula Lopes. 130. Amiga, conta tudo sobre o seu projeto. Estou curiosíssima. Eu postei esses dias pra trás dos meus stories, gravações e falei com vocês que eu ia lançar um projeto muito legal, que eu queria muito, assim, que vocês me pediam demais. E eu vou contar aqui pela primeira vez, que é o meu curso online, um curso de maquiagem pra iniciantes, pra quem quer começar a carreira de maquiador. Assim, gravei o curso com muito carinho, ensinei tudo que eu sei. Eu quero ajudar vocês a conseguirem clientes, sabe? A conquistarem uma clientela, a viver... É porque com a maquiagem, gente, eu consegui tanta coisa. Eu consegui, nossa, uma independência financeira. E eu tenho certeza que vocês também conseguem, se vocês quiserem. Então, eu quis ensinar primeiro todas as técnicas que eu sei de maquiagem. Tudo que eu sei. Vai ser um curso bem completinho. Ficou bem legal. E se Deus quiser, agora, em novembro, a gente já lança o curso. E eu vou contando pra vocês também. Já me segue no Instagram, que lá eu vou contar tudo. Vou falar sobre o lançamento. Mas já adianto que é um curso bem legal, assim, que eu tenho certeza que vocês vão amar muito. Pra quem quer ser maquiador, assim, várias diquinhas de produtos e vai ser incrível. Kelly Cristina. Se o seguidor te cumprimentar na rua, você retribui, tira selfie ou evita? Evitar? Você é louca. Gente, nunca. Pelo amor de Deus. Nossa, eu nunca vou evitar ninguém. Nem seguidor ou não. Tipo, eu sou uma pessoa que, se você chegar perto de mim, eu vou te tratar com todo carinho da vida. Isso não tá em mim, sabe? Tratar alguém mal. Não fazer questão de alguém. Então, não existe isso na minha cabeça. Com certeza eu vou tratar com o maior carinho. Se quiser tirar selfie. Se quiser me dar um abraço. Enfim. Eu vou ficar... Pelo contrário. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Larissa Pedroso. Em quantos anos fazendo academia você conseguiu construir seus glúteos? Gente, mais ou menos dois anos. Dois anos e meio que eu comecei a ficar bem satisfeita, sabe? Mas foi muito treino. E alimentação também faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Não adianta só ir na academia e não ter uma alimentação, assim... Não que você tenha que viver 100% da dieta. Mas ter uma alimentação pra hipertrofia é, assim, essencial. Eu acho que, vamos falar que é 60% alimentação. Vandelina Lice 03. Como você reage a pessoas negativas? Eu não tenho consciência. De conviver com pessoas negativas, pessimistas. E eu tenho um pouco de preguiça. Eu não tento não conviver. F Carvalho SS. Como você lida com estrias e celulites? Olha, eu cuido. Mas, gente, eu aceito. Que mulher que não tem? Não tem como. E, assim, não me incomoda. Não é uma coisa que fala, nossa, me incomoda muito. Eu não sofro por isso. De verdade. Paulinha Santos 773. Se você pudesse voltar no tempo, o que falaria pra Fernanda do passado, bem no começo da profissão? Eu levaria muito mais a sério a minha frequência, tipo, do YouTube, sabe? Eu levaria muito mais a sério. No início, eu não levei a sério. Eu postava um vídeo por mês. Não via como um trabalho. Até porque a gente demora bastante tempo pra receber do YouTube. Então, a gente fica um pouco desmotivado. Um pouco muito desmotivado. E aí, eu não levava como um trabalho, porque eu não ganhava com isso. Só que, hoje, eu percebo que, assim, eu poderia ter crescido muito mais rápido se eu tivesse levado a sério desde o início. Renata Salares Makeup. Quando vai anunciar seu curso online? Em novembro. Ui, em novembro. Se Deus quiser, Renata. E... Ai, vocês vão amar. Sibélio S. Marques. Se você pinta seu cabelo, ou é natureza essa cor mara? Não pinto. Eu tenho aplique de fita, tá? Que eu quero até falar aqui com vocês. Eu nunca falei que no YouTube eu acho. Eu sempre falo no Instagram, mostro lá. Mas eu coloquei aplique de fita pra encher o meu cabelo. Mas a cor, até do aplique, é idêntica à cor do meu cabelo. Eu não pinto meu cabelo. Eu já fiz californiana... Não, são muitos anos. Eu acho que há sete anos atrás. Mas, hoje, a cor é totalmente natural. Não pinto. Catline Nadrielli. Qual o seu peso e altura? 1,63. Sou baixinha, mas eu amo a minha altura. Porque eu posso colocar salto e ficar mais imponente. Amo, amo, amo. Mas eu sou baixinha. E eu peso... 49. 59 quilos. Você é casada há quanto tempo? Qual o segredo da durabilidade do casamento? Eu sou casada há pouco tempo. 2 anos e 4 meses. Ah, eu acho que o segredo do casamento é... Ah, eu acho que é cumplicidade, paciência. São pensamentos totalmente diferentes. São manias diferentes. Uma pessoa que viveu a vida inteira de uma forma, outra, de outra. É paciência mesmo e respeitar, sabe? O espaço do outro. Ai, que susto, André. Agora a pergunta que mais me fizeram. Sonha em ser mãe? Quando pretende? Quantos filhos? Maravilhosa. Obrigada. Gente, vocês me perguntaram muito isso. Mas é sempre assim, né? Quando casa, pergunto quantos filhos. Quando tem filho, pergunto quando vai ser o outro. Quando vai ter outro filho. E sim, gente. Eu tenho muita vontade de ser mãe. André tem vontade de ser pai. Mas agora não é o momento, sabe? A gente programa pra daqui uns anos, assim. Não sei. Dois, três anos. Quantos? Eu acho que dois filhos, assim. Eu não sei. A gente... Eu não planejo. No momento eu não tô planejando nada. Então vai ser... Eu acho que primeiro, quando Deus quiser. Se Deus quiser me enviar um agora, eu vou receber com todo carinho. E nós vamos receber. Mas assim, no momento eu tô focando muito no trabalho. Eu quero cuidar. Eu quero ter o tempo pra eu ficar com ele. E assim, eu tô trabalhando muito pra ter uma estabilidade também melhor financeira. Pra eu conseguir cuidar bem do meu filho, enfim. É, então agora não é o momento. Eu não penso. Mas tenho muita vontade de ser mãe. Se Deus quiser, quero ter. Até mais. Não sei. E é isso. Tá, gente? Então eu vou contando pra vocês também. Quando eu quiser. Quando eu estiver grávida. Vocês vão acompanhar tudo. Mas vai demorar um pouco, amiga. Erika Almeida 160. Mudaria pra São Paulo? Pra ficar mais fácil nos trabalhos? Eu tenho vontade, pra falar a verdade. O André que não tem vontade de mudar pra lá. Então, assim, hoje não mudaria. Mas quem sabe? Mais pra frente. Gente, tá bom, né? Porque tem muitas perguntas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante likes pra mim. Quem sabe eu volto respondendo mais perguntinhas. Mais dúvidas de vocês. E eu vou contar pra vocês também. Que em breve eu vou fazer uma cirurgia. Muitas pessoas, inclusive, perguntaram o que eu vou fazer. E vou postar em breve. Tudo. Inclusive, quero gravar. Mostrar tudo aqui no canal. Porque é uma coisa que tem muito tempo que eu tenho vontade. Muitos anos mesmo. Mas eu não tinha coragem. Então vocês vão ficar sabendo de tudo desde o início. Não vou falar agora. Porque eu quero, tipo, começar a fazer, gente. Pelo menos pra eu ficar mais... Sabe? Porque senão eu sei que muitas pessoas vão falar, vão criticar. E eu não tô, assim, querendo ouvir nesse momento. Depois que eu fizer, beleza. Enfim. É isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho